Mais uma vez, a CCR Vioeste promoveu uma ação educativa de trânsito aqui em Alphaville. Sempre preocupada com a segurança no trânsito, a CCR promove várias ações ao longo do ano em diferentes pontos com o objetivo de orientar e conscientizar o maior número de pessoas. Desta vez, a ação aconteceu na Avenida Piracema, voltada para os condutores de motocicletas. O motociclista que hoje trafeca no viário municipal, amanhã ele vai estar na rodovia e vice-versa. Então é importante que a gente, nesse momento, em uma ação como essa, a gente, além de fornecer o equipamento de segurança para a moto dele, também o conscientize sobre os riscos, sobre a importância de uma pilotagem segura, sobretudo nesses meses de férias escolares, onde a prática do soltar pipa aumenta muito. Nós já aproveitamos o ensejo que, nesse ano, nós estamos focados na questão da segurança para o motociclista. Então nós estamos com ações, muitas ações com motociclistas, porque aumentou a demanda de motociclistas utilizando o nosso município, a serviço, inclusive, e também temos um aumento, com isso veio o aumento dos sinistros, dos acidentes de trânsito. Então, por isso que nós estamos fazendo essas ações. A ação educativa faz parte de uma série de iniciativas que a CCR promove dentro do Programa de Redução de Acidentes, em parceria com a Artesp. A ação contou com abordagens educativas, instruções de pilotagem segura, ponto cego e fixação de antena corta-pipa. É muito importante isso, trazer, reforçar para a sociedade, de um modo geral, mais especificamente para o motociclista, sobre a importância dele ter uma prática segura no trânsito e a importância de usar essa antena que a gente hoje está ofertando a eles aqui, sobretudo, como eu falei, nesses meses de férias escolares, é onde aumenta o índice de acidente com linha de pipa. Nós colocamos o motociclista como condutor para que ele veja, para ele se sentir o motorista e também ver onde o motociclista está transitando. E aí ele vê que, às vezes, ele não consegue visualizar o motociclista. Então, aí ele já tem uma noção de onde ele não pode estar andando ao lado de um veículo de pequeno e médio e grande porte.